Um dos tratores estava escondido dentro da mata. O flagrante foi registrado por PMs do Batalhão de Policiamento Ambiental. Esse era um dos veículos utilizados para fazer o desmatamento ilegal nesta região do ramal Jarinawa, localizado no quilômetro 72 da estrada Transacriana. Em outro ponto, os policiais encontraram esta pá mecânica. O equipamento que era utilizado para colocar as toras nos caminhões também foi apreendido. A ação do Batalhão de Policiamento Ambiental teve início na manhã de terça-feira e só foi concluída na noite do dia seguinte. Na operação foram apreendidos também duas motosserras, 21 toras de madeira das espécies Kumaru e Samaúma, além de um caminhão. Durante a operação do Batalhão de Policiamento Ambiental, seis pessoas foram presas em flagrante por crime ambiental. Entre elas, os responsáveis pelo desmatamento, Maxandro Gonçalo, de 38 anos, natural de Rondônia, e também o Clóvis Ferreira do Nascimento, natural de Minas Gerais. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia e após prestar em depoimento foram liberados. O Major Negreiros, comandante da unidade, disse que uma denúncia anônima levou os policiais ao local. Teve uma denúncia através do telefone 3227 5095, aqui do batalhão, e de imediato a gente se deslocou até a Transacriana, no ramal Jarinal, quilômetro 12, e constatamos o ilícito ambiental. O comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental confirmou também que os acusados utilizavam documentos falsos. Através de uma pesquisa que a gente fez no site do IBAMA, descobrimos que esse DOF não estava de acordo com o local. O DOF é um documento de origem florestal. A gente já acionou o IMAC, que foi até o local, fez a constatação também, fez a apreensão, fez a parte administrativa. Importante frisar essa parceria com o IMAC. Os infratores foram conduzidos à delegacia e os equipamentos estão apreendidos, aguardando agora um pronunciamento judicial. Os responsáveis pelo desmatamento, segundo o levantamento da polícia, atuaram também na região de Acrelândia. Ontem, conversando com eles, falaram que já estão retornando, não tem mais como trabalhar no Acre. Disseram que o Acre é diferente de outros estados. Outros estados sempre dão um jeito de conseguir os equipamentos deles. Mas eles perceberam que aqui é diferente a situação. Nos últimos meses, o Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu cinco tratores, seis caminhões e pelo menos 49 armas de fogo. Outros estados, seis caminhões e pelo menos 49 armas de fogo.